Nossa, como eu tô linda! Olha essa maquiagem! Oh, fiz até meu cabelo, arrumei as unhas, fiz meu batom, botei minha base... E você vai pra onde assim toda poderosa, hein? Meu filho, eu vou pro casamento. Casamento? Sim. E que casamento é esse que eu não fui convidada? Eu vou casar com o Joãozinho, o rapaz. Você vai casar... Já dá certo. Você vai casar com o Joãozinho? Sim. Que conversa é essa, mãe? Meu filho, eu aperto. Não, você não vai casar... Ela é da fila. E por que você vai casar? Porque eu vou casar. E pra quê? Pra que sim. Ah, não, eu vou ficar sozinho então, é? Meu filho! Eu já falei pra sua tia, e ela vai chegar hoje, meu filho! Eu não quero ficar sozinho não. Se a senhora casar, a senhora vai embora pra lá com ele e eu. Eu não vou ficar lá. Eu só vou ficar lá na festa. Ah, não acredito. Eu não vou ficar lá. Mas vem cá. Eu não aprovo a senhora casar, não. Meu filho! Sua filha tá chegando! Mãe, mas se a senhora casar, quem é que vai fazer a comida pra mim, mãe? Ela vai fazer a sopa. E quem vai me abraçar? Ela vai te abraçar. E quem vai me cheirar? Ela vai te cheirar. Quem é que vai me cheirar? Quem? Eu. Ela quem? A sua tia, menino! Ela tem quatro anos. Quatro. Mãe, deixa eu falar uma coisa pra a senhora. O que foi, menino? O que foi? Eu não quero que a senhora... Eu não quero que a senhora case, não. Eu vou ficar aqui? Não. Eu vou lhe dar uma surra. Eu que vou lhe dar uma surra. Eu que vou lhe dar uma pisa. O que conversa é essa? Eu vou lhe dar uma pisa no seu pé. Quem é esse Joãozinho que eu não tô sabendo? Ele é o rapaz da festa. E você conheceu ele aonde? Lá da festa. Que festa é essa que eu não tava... Do casamento, meu filho! Ah, então não é você que vai casar, não. É sua amiga, né, que vai casar? Não, é eu que vou casar aqui. Eu não tô gostando dessa conversa, não. Meu filho, só que ele já vai chegar. Ó, eu vou desligar aqui que nós vamos conversar baixinho nós dois. Não. Que esse negócio é de casar, não. Não, eu vou casar aqui. Tchau. Tchau. Tchau, vou casar. Oi, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem aqui nos comentários. Só lembrando, gente, isso é apenas um vídeo. Criança, não namora nem de brincadeira. Beijo da carinha. Amo vocês. Tchau. Agora eu vou pro casamento. Tchau, tchau. Tchau, tchau.